Vamos lá então, pretinhos, por favor não me identifiquem, eu acabei de ouvir a leitura feita pela Rodaica do e-mail de uma ouvinte no programa das 13 sobre ser solteira, querer continuar assim, mas também, de vez em quando, querer um sexo, porém com as preliminares que para as mulheres não é somente os poucos momentos antes do ato em si. Vocês estão acompanhando? Claro! A gente lembra. Falava sobre uma saída para jantar, um filme, etc, e aí depois... E depois o fight, que não consequentemente configurava namoro. Exatamente, ela só quer uma companhia. Coisa boa. Então a nossa ouvinte continua, eu sou solteira, tenho 29 anos, moro sozinha, faço os meus rolês, vivo muito bem, mas tem dias que dá aquela vontade de ter um chamego, um sexo, uma companhia para tomar um vinho e ter aquela conversa caliente. Um peajinho, né? Mas os homens não sabem lidar com isso. Eu não sei se é a falta de maturidade, inclusive emocional, ou o ego, que é muito alto. Os homens não sabem receber carinho sem ter um compromisso. Alguém falou no programa das 13, ela quer um PA. É exatamente isso. Não sei ao certo sobre a ouvinte das 13, mas falo por mim e por uma porção de amigas que se encontram no mesmo contexto que eu. Nós até queremos um relacionamento no futuro, ter alguém legal para compartilhar a vida, mas esse é o momento de provavelmente só a PAs em potencial. Mulher sabe que PA é PA. Os homens que acham que ser PA é precedente de relacionamento, quando na verdade poucos são os casos que os PA são caras, que vemos potencial para um relacionamento, mas para o que queremos no momento serve. Está bem entendido, está bem entendido. Porém, ainda assim, é difícil de achar e de manter, porque homens não falam, só somem e é toda uma burocracia para encontrar outro bacana e que entenda o momento e o que queremos naquele momento. Enfim, eu só queria corroborar com aquela ouvinte, com o que ela escreveu e dizer que o mercado, amigos, está muito difícil. É mesmo? Eu escuto vocês há muito tempo, todos os dias, vida longa, o pretinho diz ao ouvinte que não quer se identificar por razões muito óbvias, né? Sim, sim. Porque seria inclusive julgada e criticada por querer só ter uma vida com algumas pessoas que eventualmente vai sair, fazer ali um programinha, depois transar sem virar namoro. Eu achei bem legal. Isso aí é a vida perfeita. Os homens não sabem. Não, mas os homens não sabem. Vai, imagina, daí tu chega em casa, vai jogar um play bem tranquilo, sozinho. E hoje é o dia da liberdade, gente. Vamos se afundar. Vai cada um num play. E a frase precedente é a melhor de todas. Vamos combinar, né? Porque aí ela diz assim, ó. Não me liga. Eu te ligo. Quando eu quiser. Quando eu quiser. Isso aí, louco. É justo, né? Você faz isso aí para um homem, ele se apaixona na hora e gruda no teu pé. É verdade. Esse é que é o problema. E a pior coisa que tem é o homem chicleta. E a mulher não. Homem chicleta. Não, mulher é mais inteligente. E a mulher não. Não, se tu diz para a mulher, olha só. Eu não tenho olho suficiente na cara para revirar. Acabou. Aí é downtown. Eu acho isso legal. A mulherada entendeu. Elas são certas. Porque se é o homem, ele é o garanhão. Não, estou falando sério. Se é o homem, ele é o garanhão. Sai com um monte de mina e tal. A mina só quer uma hora meter. É, direitos iguais, né? Sem julgamento. É, sem julgamento. Direitos iguais, sem julgamento. Agora, não seja um mala. Vai lá, a mina só quer. Faz um meio campo ali. Vamos tomar uma coisinha. Não precisa chegar no querer. É só meter na hora. É que o homem trata esse relacionamento como uma coisa escondida. Essa é a grande queixa. Não é que os homens não querem ir lá só ter um momento de sexo. Os casados sim, né? Eles não... Não, mas às vezes até os solteiros, porque se eles aparecem com uma mulher, teoricamente... Eles estão tirando todas as outras do circuito, entendeu? E o homem se preocupa com isso. Tipo, ah, não. Mas se eu aparecer no restaurante com ela... O problema é quando elas se encontram. Se eu for ao cinema e a fulana ver e encontrar pra Beltrana, que eu tô tentando também ficar, entendeu? O homem já faz essa relação. Só mudar o bairro, né? Mudar o bairro. E a mulher, ela se entende solteira, possibilitada de ficar com qualquer cara. E se ficar com um numa noite, o outro na outra, o outro no outro, é essa vida dela. Quem quer, quer e não quer que vá procurar essa turma. Uma camiseta legal, uma camiseta... Desculpa, Porazinho. Uma camiseta resolve esse problema aí. O cara vai sair pra jantar com uma amiga, que só tá ficando ali e tal, escreve na camiseta Not my girlfriend. Tipo, não é minha namorada. Mas não é todo mundo que entende, irmão. Não é minha mulher. O que também é ridículo. Não é todo mundo que entende inglês. Ridículo. Isso é ruim. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Hoje é dia da liberdade. Escrever-se som estúpido na camiseta. Amizade colorida. Todos homens de verdade. Não há adrenalina melhor do... Acorda de manhã e bota sua camisetinha. Usando da liberdade que eu tenho aqui no programa, Roda, que eu vou falar uma história que um amigo meu contou uma vez pra mim, assim, que geralmente quando tu tá ficando, tu não tá namorando ninguém. Tá. Aí tu tá ficando com... Algumas. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Com uma tu fica tal dia, outra tal dia. Uma tu sai pra ir no show, outra tu sai pra ir no restaurante, outra tu vai na casa e pá, 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 pá. Só que o problema é que começa a acontecer que com uma daquelas ali tu começa a ter mais afinidade. Sim. Começa a ter mais uma afinidade, começa a rolar um feeling de sentimentos. E aí... E aí tu não quer perder aquilo ali, porque se ela ficar sabendo que isso eventualmente... É que aí tu inventou de ir na pizzaria com aquela que tu ia no show e aí elas se encontram. E aí dá problema. O Porã resumiu a questão. É isso que acontece na cabeça dos homens. Mas aí não há coisa mais legal do que tu assistir os Mega Rers sendo puxado, as unhas quebrando. Aquele espetáculo maravilhoso.